Liquida Tudo Avenida. Tudo com até 70% de desconto. Blusas a partir de R$ 9,99. Polos a partir de R$ 29,99. Blusas infantis a partir de R$ 9,99. Jogo de cama a partir de R$ 29,99. Parcelem até 8 vezes no cartão Clube Mais com 70 dias pra começar a pagar. Vem pra Liquida Tudo Avenida. Compre na loja ou no site avenida.com.br.